Música Muito bem pessoal, namastê. Chegamos a um ponto importante da nossa série Home Office, que é quando as pessoas, digamos assim, descobriram as grandes navegações e falaram, nossa, nesse mundo, pelo menos na leitura da história ocidental, nunca o mundo foi tão grande como antes. Roma também falou isso, a Inglaterra também falou isso, a internet também falou isso. Então, de tempos em tempos, aquele discurso do tipo ah, o mundo nunca foi tão globalizado quanto antes, gera o mesmo efeito, que é um espaço entre o que as pessoas sabem operar e como que, digamos, a tecnologia está abrindo espaços de operações que ainda não estão completamente desenvolvidas. E, nesse sentido, a gente, é importante ressaltar que, independente dessa, digamos assim, desse novo momento maravilhoso, tecnológico e não sei o que, de realidade virtual e etc. e tal, a gente sempre, enquanto ser humano, pode ser que um dia, se a gente virasse e borra isso, não seja verdade, mas, enquanto a gente ainda está humano, a gente precisa de, dentro do que a Ayurveda chama de prana, que é um contato com energia vital, energia natural. De uma maneira bastante prática, nesse contexto de quarentena e Covid, 2020, etc. e tal, você não necessariamente está podendo acordar cedo e correr na praia, coisas que, vira e mexe, poderiam ser uma solução. Mas, coisas do tipo jardinagem em casa, você ter um, plantar um oréganozinho, um manjericãozinho, um tomate cereja na tua casa, que seja num pequeno lugarzinho da tua sacada ali, só cuidado para não ser a queixa, porque pode cair na rua, é claro. Você ter um contato com a terra e ter um contato com a vida saindo da terra sempre é um aspecto benéfico do nosso processo de... Como é que é o nome disso? Quando você está, tipo, carregado eletricamente, você encosta num negócio de lava-choque, essa, digamos assim, essa carga eletrônica que a gente está vivendo, seja da quantidade de Wi-Fi que tem no lugar onde você mora, seja da quantidade de computador que você fica, a gente precisa ter maneiras de descarregar o nosso sistema dessa quantidade toda de vibração, de elétrons, ou o que você queira chamar, que perturbam o nosso ciclo natural. Então, por exemplo, aqui a gente está morando agora num lugar que tem bastante jardim, que a gente pode pisar na grama, a gente comprou umas pedras de quartzo rosa para, digamos assim, decorar a casa e a gente poder encostar nelas. Gato e cachorro também é uma ótima forma da gente se des... Não é contaminar eles, mas eles podem ajudar bastante a gente no meio dessa poluição digital. A ter jardinagem, algum tipo de... Ah, se você tem espaço para isso, agricultura, mas você botar a mão na terra e ter um papel de ver como que a vida nasce. Por exemplo, aqui a gente plantou uns manjericãos. Não sei se é manjericãos ou manjericões, mas que seja na porta de casa. E como é bonito você ver a floração de uma coisa que você comprou e você plantou e o negócio cresceu e aquilo dali. E assim, ver o processo da vida, o nosso professor lá, quando a gente foi fazer um tratamento na Índia, esse momento aí, essa última vez em 2019, ele falou, esses coelhos estão aqui, esses passarinhos estão aqui, essas plantas estão aqui, esses peixes estão aqui, porque no Ayurveda a gente sempre precisa manter um contato com a natureza. Porque se você fica num ambiente muito estéreo de vida, você começa a ficar desconectado do pulso da vida. Desconectado do pulso da vida, que nem aquela... Não sei se vocês assistiram o Rei Leão Novo, né? O Triste falando em realidade aumentada. A gente tem ou a possibilidade de reverenciar a vida e cultivar o pulso da vida, que nem, digamos assim, foi o Rei Leão com o pai do Simba lá, que respeitava o ciclo da vida, né? O Atonjão, In the circle! O ciclo da vida. Ou o Muskar, como o tio dele, né? O cicatriz, que queria fazer com que tudo aquilo dali, as hienas, que representam do ponto de vista de uma linguagem mais filosófica do Ayurveda, uma busca exacerbada dos sentidos, e isso destrói a nossa vida. Então, dentro do Ayurveda, a gente tem que procurar fazer com que a gente tenha mais contato com a nossa natureza fundamental. E isso significa botar o pé no chão, esse chão ser pelo menos de madeira, não ser, digamos assim, necessariamente carpete, coisas sintéticas, encostar numa árvore, encostar num pezinho de orégano que você planta em casa, que seja, para que você possa ter uma descompressão, um descarregamento dessa quantidade de elétron que a gente fica acumulando, de ficar muito tempo na frente do computador, encostando em material sintético, etc. Bom, então, até aqui a gente fez um grande panorama dessa série do Home Office, falando de vários aspectos, assim, tanto sociológicos quanto mais práticos, e considerando também que o objetivo dessa série é ajudar vocês a encararem um novo momento de vida, da mesma forma como a gente encarou essa transição para o Home Office ali por volta de 2016 e 2017. A gente está aí com uns 2, 3 anos de aprendizado procurando compartilhar isso, pelo menos em dicas gerais, para customização, personalização desse conhecimento para o que é o momento de vida que você está ali, se você está mais, que é aí o que a gente vai falar nos próximos vídeos, né, bateado, empetecido, encafifado, etc. Isso, o acompanhamento terapêutico, ou só as sessões, assim, eventualmente só uma consultoria também pode te ajudar bastante, tanto comigo quanto com a Aratna Probar, os nossos e-mails estão aí disponíveis para vocês, de forma que você possa aplicar isso de uma maneira um pouco mais adequada ao que você está vivendo. A gente tem tanto formato comigo quanto formato com ela, que tem propostas um pouco diferentes e atendem públicos com necessidades diferentes. E espero que você tenha gostado até aqui da nossa série, tem a nossa playlist. E é isso. Tem mais alguma informação antes da gente ir para o Vata Pitcafa? Bora pro Vata Pitcafa. Bora pro Vata Pitcafa, que o almoço está esperando também.